Agora, Keila, vamos falar de uma coisa, de um programa que o Brasil todo ama e que começou ontem. A quarta temporada do Dance em Brasil, sob o comando da rainha Xuxa. 14 famosos iniciaram ontem a emocionante disputa de meio milhão de reais. Agora, você sabe, gente, que a gente ama saber como é que foi os bastidores, a gente gosta de dar aquela olhada, o que não vai pro ar. Então, lógico que o Hoje em Dia esteve lá e vai mostrar tudo pra vocês. Dia de estreia do Dance em Brasil. Já tava com saudade, né, Xuxa? Tô muito feliz de voltar pra nossa pista de dança nesse cenário tão incrível. Tava morrendo de saudade disso tudo. A gente também. A nova temporada do Dance chegou com tudo. O Dance em Brasil é o Dança em Brasil, pra mim, o melhor programa de dança da televisão brasileira. E sempre no primeiro dia a gente tem uma noção do que vai acontecer e esse promete bastante coisa interessante. Pelo que a gente já tá vendo, acho que vai ser bem competitivo. Essa temporada eles vieram pra brigar. E tão muito disciplinados, já soube assim pelos bastidores. Aqui conta muito a evolução. Então a gente percebe que os participantes têm muitas condições de evoluir. A gente percebe que ali tem uma pedra bruta. Então é só lapidar que vai longe o negócio aqui. Começando pelo novo parceiro da Xuxa, que dispensa apresentações, né? Juno, como que é estar trabalhando ao lado da Xuxa? Nossa, é uma realização, uma grande conquista, né? Você conseguir trabalhar do lado da pessoa que você ama. É um presente. Um grande presente. Tá empolgado, então, pra essa quarta temporada? Eu tô empolgado, eu tô ansioso, eu tô feliz. É um monte de sentimento misturado. E se o amor tá no ar, tudo fica mais lindo, concorda? Teve também música boa, dançarinos impecáveis e coreografias lindas. Lu Andrade foi a primeira a se apresentar. Adivinha qual foi o ritmo? Logo assim, de cara. Passo doble. Passo doble. O segundo foi o danado do Jive. Oscar Filho encarou o desafio. Pra variar, sabe o que o Jaime achou? Jaime, você viu Jive? Não. Viu? Eu te falei. Eu te falei, se prepara. Mas foi só o Beto Marden começar a dançar que ele mudou de opinião rapidinho. E você viu o Jive, Jaime? Me fala que sim. Vi Jive. Peraí, peraí, peraí. É. Isso é Jive. E assim, ele garantiu a maior nota da estreia. Você tem noção que você tirou a maior nota até agora? E é só o primeiro dia? Ah, é realmente muito orgulho pra dividir com a Bela, minha parceira, e com todos os meus colegas que eu me emociono de falar. É muito clara a evolução de cada um. E a gente tá aqui pra isso, pra crescer juntos. O Alan também se destacou. Ele trouxe toda a intensidade que o tango pede e conseguiu a segunda maior nota da noite. Fiquei super feliz. Tango é um ritmo muito difícil. Pra mim foi muito complicado, porque, como eu falei, eu sou meio porrozeiro e tal. E botar essa postura ereta foi difícil. Mas, ah, fiquei feliz. A gente tá aqui pra aprender. É isso. Mas a verdade é que muita gente arrasou. Valéria Valença, com a postura impecável de uma passista, dançou quick step. Pérola Faria foi de rumba e parecia flutuar na pista. Já Franciele Gross e Juliana Rios se soltaram. As duas dançaram tcha-tcha-tcha. Camila Rodrigues, foxtrot. E Dada Coelho foi ousada. Dançou zuque ao som de Anitta. Agora, voltando ao time masculino. Bernardo Velasco foi de samba e mostrou que não tá de bobeira. Marcelo Faustini também se arriscou no tango. E Niso Neto, foxtrot. Não é fácil não, né? É braço pra um lado, cotovelo, postura, pescoço. Tem que prestar atenção em tudo ao mesmo tempo. Tudo. Cada passo é milimetricamente ensaiado. Não é fácil. Por falar em detalhes, olha só o Amaral. O tempo todo assim, concentrado, passando sozinho os passos da coreografia. É, tem que decorar a coreografia, né? E a gente não dá pra reconhecer o campo, né? Eu falo campo, a pista, né? Porque não tem como ver calça chuteira que você vai usar, então você tem que ficar ali já preparado, né? Mas tô tranquilo. Espero que faça fazer uma grande dança. De atleta a dançarino. E por que não repórter? Tutu, como você tá a expectativa do Dance Brasil 4? Muito animado. É sempre uma grande surpresa, uma grande novidade estar com pessoas novas dançando nesse palco maravilhoso. Manda um abraço aqui. Um abraço, gente. Muita emoção tá aqui, viu? Então é isso aí. Perdeu o emprego. Agora sou eu, repórter. Com licença que eu vou voltar pro meu servir. Cada um faz o que é ponta. Então vamos lá, Ju. O que você tá achando? Como que tá o coração pra essa estreia? Gente, se desse pra ver... O coração dela tá batendo, já foi. Mão, 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 saindo do meu peito. Meu Deus, que emoção. Brincadeiras à parte. É importante lembrar que os jurados estão de olho. E ainda tem a tão temida Berlinda. Mas calma, é só a partir da semana que vem. Por enquanto, hoje, é só alegria. É desafiador. É realmente uma coisa de superação. Então, a cada semana as pessoas estão passando. E olha, a primeira dança eles tiveram um pouquinho mais de tempo de ensaiar. Já a próxima eles vão ter três dias no máximo. Mas tá confiante? Eu tô confiante. Tô confiante e tô com dor também. As duas coisas que... É, mas com ou sem dor, o show tem que continuar. Os pontos conquistados nesta estreia serão somados com os pontos da semana que vem. Que comece o jogo! Quero convidar todos vocês. Às 11 horas, toda quarta-feira, ao vivo, vocês têm um encontro com a dança. Com alegria, com uma energia muito boa que só tem aqui no Dance Brasil. E fora que é muito lindo. Posso me arriscar e dizer que é o programa mais bonito da televisão brasileira. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.